Festas e Eventos TV, um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo, assine e seja um NET, 40048844. O Coronel Carlos Alberto Davi foi nomeado como o novo comandante-geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Confira. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul possui agora novo comandante. O Coronel Carlos Alberto Davi, que deixa o cargo de chefe de Estado-Maior. E o comandante já tem prioridades na nova função. Nós vamos investir muito na questão da prevenção, atacar onde é mais importante, que são nas causas que redundam no aumento da criminalidade. E a gente espera com esse contato mais estreito com a comunidade, para a gente realmente reduzir a criminalidade e trazer mais segurança à nossa população. A solenidade aconteceu no Palácio Tiradentes e contou com a presença do governador André Putinelli, que deu ênfase à segurança pública. Prioridade, nós incorporamos mil policiais militares e assim investindo em recursos humanos, aumentando o quantitativo, capacitando o contingente, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, dando armamentos, dando uniformes, dando viaturas, ou seja, recursos humanos com valorização salarial e profissional e recursos de logística, recursos de inteligência, recursos de equipamentos para que eles possam bem exercer a sua função. Assumindo a Superintendência de Políticas de Segurança Pública na Sejuspe, o Coronel Geraldo Garcia Orti faz um balanço de seu trabalho como comandante. Nós assumimos a instituição, ela estava praticamente falida. Viaturas sucateadas, obsoletas, faltando armamento, faltando fardamento. E o governador, ele, no projeto do governo de melhorar a segurança, ele investiu em formação de recursos humanos, que é muito importante. Nós colocamos mil soldados na instituição, 50 cadetes, recebemos viatura nova, substituímos toda a frota do interior, armamento, munição, fardamento, equipamentos de informática. Então, foi um aporte muito grande de recursos. Isso, com certeza, tem motivado os policiais militares a se dedicarem mais e a prestar um serviço com maior qualidade para a comunidade. Com o trabalho integrado, as melhorias serão para todos. O Coronel Davi sempre foi parceiro nosso, assim como o Coronel Orti, e nós vemos uma continuidade na realidade dessa amizade, dessa parceria, dessa cooperação que existe e deve existir entre as forças. Não há quem duvide que a troca beneficiará o Estado. A Polícia Militar está bem servida de comandantes. Tanto o comandante que deixa o comando, o Coronel Orti, como o Coronel Davi, são oficiais capacitados, que têm a confiança do governador. E eu tenho certeza que a Polícia Militar está bem e vai continuar melhorando no comando do Coronel Davi. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site, lembrando que a transmissão e a hospedagem é de responsabilidade da Top Internet. Festa e Eventos TV, há sete anos, você e todo mundo vê.